Todo mundo faz isso no fogão. Ao fazer isso, seu gás durará para sempre. O entregador de gás que me ensinou esse truque. Essa dica é tão inacreditável que parece mentira. Mas eu já experimentei e realmente funciona. O gás aqui em casa só durava dois meses. Agora ele já tem mais de quatro meses. Sabe quando a chama do seu fogão começa a ficar laranja? Sabe o que isso significa? Significa que o gás está sendo usado mais do que o normal. Portanto, ele está gastando mais por causa desta parte que tenho em minhas mãos. Essa parte aqui é conhecida como queimador. E quando essa parte aqui está muito entupida? Quando ela contém muita gordura, sujeira e está muito molhada? Quando você deixa cair óleo, leite, comida, caldo de feijão ou coisas do gênero? Isso acaba reduzindo o funcionamento do seu gás. E como resultado, seu gás terá que exercer mais força. Ele consumirá mais e se esgotará mais rapidamente. E isso tudo porque o queimador do seu fogão está sujo. E resolver esse problema é rápido e fácil. Primeiro, precisamos de creme dental. Ela pode ser qualquer uma que você tenha em casa. No entanto, use pasta de dente branca. A pasta de dente é corrosiva e ajuda a remover a sujeira na lavagem cruzada. Passe em todas as partes de seu queimador. Isso resolverá o problema e dará ao seu fogo uma luz azul forte novamente. Aplique a pasta de dente em todas as partes do queimador. Agora, em um recipiente, adicione as peças de seus queimadores. Você pode fazer isso com quantas partes quiser. No meu caso, são apenas esses dois que são ruins. Agora, adicionamos duas colheres cheias de sal. E também adicionamos uma colher de bicarbonato de sódio. E, finalmente, vamos adicionar uma colher de detergente. Pode ser qualquer um que você tenha em casa. Agora, basta adicionar água quente até que todas as peças estejam cobertas. Feito isso, deixe de molho por duas horas. Passaram as duas horas aqui. E veja como o resultado é incrível. As peças estão bem limpas e sem nenhuma sujeira cruzada. No entanto, se houver algum resíduo, basta esfregá-lo com as esponjas e sairá sem esforço. Veja como isso é maravilhoso. Agora nosso gás sairá normalmente sem muito esforço, pois a chama não queimará o resíduo de sujeira. E veja como ficou. Nosso fogo ficou azul e forte novamente, liberando gás normalmente e economizando muito mais. O fogo pode não estar completamente azul, de primeira, pois foi acabado de colocar. Entretanto, em alguns minutos, ele ficará completamente azul sem usar muito gás. Esse truque funciona mesmo. Nos conte de onde você está assistindo este vídeo. Eu adoraria saber até onde está chegando nossos vídeos. Mande esse vídeo para sua família e amigos. Tenho certeza que vão te agradecer por ter mostrado essa dica maravilhosa. Você irá economizar muito dinheiro com essa dica. Garanto que seu gás vai durar muito mais tempo. Aqui na minha casa, eu só faço isso. E meu gás dura muito. Muito bom mesmo. E muito simples, ainda mais hoje em dia, que o gás está tão caro, não dá para desperdiçar. Então é isso. Fiquem com Deus. E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.